Oi, eu sou a Rafa e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o meu novo quarto. Esse fundo desfocado aqui já é um spoiler e eu vou te mostrar um pouco como foi o processo. E também vou te mostrar como o meu quarto tá agora. Não é a versão definitiva, tem muita coisa pra fazer ainda, eu quero mudar muita coisa, principalmente no setup. Vocês sabem que eu sempre trago produtos aqui pra mostrar pra vocês e também pra incrementar no meu setup. E se você, assim como eu, faz compras online, a extensão do Cuponomia no seu navegador pode te ajudar a economizar na hora de comprar. Sempre que você entrar em um site que tenha cashback ou cupons, a extensão vai te notificar pra você poder ativar a função. E o cashback vai direto pro seu saldo no Cuponomia pra você poder sacar. E você já pode começar com um saldo de 5 reais criando uma conta pelo meu link que eu vou deixar aí embaixo na descrição. Assim você também ajuda demais o canal. E é óbvio que eu vou ativar o meu cashback aqui. E bom, o escritório foi o meu quarto nos últimos meses. Se você assistiu ao vídeo mostrando o meu setup atualizado, aquele cômodo que eu apresentei é o escritório. Esse quarto aqui tava sem reboco, então foi a primeira coisa que a gente teve que resolver. Meu pai começou a achar piscando as paredes e o teto e um pedreiro veio fazer toda a parte do reboco. Como a gente tinha um orçamento limitado, não ia dar pra contratar alguém pra passar a massa corrida. E eu tentei fazer anteriormente, até mostrei no primeiro vídeo do setup e ficou tudo torto. Então a gente fez o seguinte, primeiro passamos um selador em todo o quarto. Depois diluímos bem a massa corrida pra conseguir aplicar com o rolo. E só assim a gente veio com a tinta. Parece que foi simples, mas deu muito trabalho e também foi muito cansativo. Depois a gente veio com os móveis e tentamos inúmeras combinações diferentes, mas nada parecia dar certo. Até que a gente chegou na menos pior e agora eu vou te mostrar como ficou o quarto. Mas antes, deixa o seu like aqui embaixo e comenta que horas você tá assistindo a esse vídeo, porque vai me ajudar demais. Bom, sejam bem-vindos ao meu quarto. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu coloquei os móveis. Esse daqui é o sofá cama que tava lá no escritório. Esse sofá ele é marrom escuro e eu coloco esse edredom cinza aqui pra poder combinar mais com o ambiente, senão fica um pouco esquisito. Esse daqui é aquele tapete que também tava lá. E essa aqui é a cama, é uma cama baú. Se você estivesse perguntando por que eu tenho um sofá cama e uma cama, acontece que eu ainda não comprei o colchão pra essa cama, só tá a cama mesmo. Eu deixei arrumadinha pra ficar bonito. Não tá tão arrumadinha assim, tem uma parte ali que tá dobrada. Mas tudo bem. Como eu não tenho onde deitar aqui ainda porque tá sem colchão, eu deixei o sofá cama aqui e não sei o que eu vou fazer com ele quando eu comprar o colchão. Mas por enquanto é o que temos. Eu decidi comprar uma cama com baú embaixo pra poder colocar as caixas dos produtos que eu faço review. E também porque eu ainda não comprei um guarda-roupa. Aquele guarda-roupa que tava lá no escritório, não tinha como tirar de lá, então ele ficou lá mesmo. Então as minhas roupas também estão aqui embaixo. E eu cobri com essa manta aqui, só pra não ficar só a cama aqui, sem nada. E assim como o sofá cama e todos os outros móveis desse quarto, eu comprei essa cama baú usada. Aqui tem a ring light, eu deixo dentro desse armário aqui que eu comprei usado. guardado o controle dela e também os cabos, a extensão e a fonte. Aqui nesse cantinho atrás do armário, eu peguei aquela luminária que eu tinha antes, que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, e coloquei um potinho. Isso aqui é literalmente um potinho, eu fiz um furo e coloquei ele aqui. Pra poder ficar vermelho. Aqui tem meu skate velho, que eu não ando faz muito tempo. Nesse armário aqui eu guardei os livros, os jogos, consoles, equipamentos, todas essas coisas que eu quero proteger da poeira, então eu coloquei aqui dentro. Aqui tem a minha guitarra que tá na capa, o setup vocês já conhecem. Tem um vídeo mostrando ele atualizado aqui no canal, vou deixar aqui no card. E como sempre, vocês sabem que essa câmera que eu tô segurando é muito pesada, por isso que eu fico afegante desse jeito. Mas tudo bem, vou fazer um tour aqui pelo setup rapidinho, só pra quem ainda não viu o vídeo. Basicamente a central aqui é esse notebook, eu utilizo um monitor conectado nele. E vários outros periféricos. Microfone, um controle via bluetooth, um teclado com fio, um mouse que tem um conector ali. Esse é o Nintendo Switch Lite, que também tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Aqui é a plaquinha que eu fiz pra comemorar que a gente chegou em 10 mil inscritos. Continuo com o Puff, porque eu ainda não comprei uma cadeira. E aqui tem a minha garrafa de 2 litros pra beber água. E é isso, eu gostei bastante de como ficou. Essa foi a melhor disposição que eu consegui colocar dos móveis, porque esse sofá cama ele é muito grande. Então eu não tava conseguindo colocar ele em lugar nenhum e eu não tenho o que fazer com ele agora. Até porque, como eu falei, eu tô sem colchão. Mas eu espero que vocês tenham gostado também. Com o tempo eu vou fazendo vídeos de atualizações pra vocês. Principalmente de produtos pra colocar aqui no setup. Esqueci de falar que tem meu tripé ali. Mas é isso, muito obrigada por ter ficado até aqui. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário. Porque isso é muito importante, ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!